Olá pessoal, esse é o seu canal da psicologia, tudo bem com vocês? Meu, muito obrigada a todos vocês que são inscritos, vocês que compartilham, vocês que comentam, que deixam aqui a sua contribuição no canal. Muito obrigada a você que apertou aí no botão seja membro, se tornou um membro patrocinador. Olha, vocês todos me estimulam a continuar fazendo vídeo aqui sobre esse assunto que pra mim às vezes é tão chato, às vezes é tão pesado, mas eu sei que ele é importante pra muitas pessoas que estão aqui. Então, vamos ao que interessa. Olha só, essa pessoa narcisista que passou pela sua vida, esse abuso emocional, psíquico, talvez financeiro que você passou pela sua vida, ele tem que servir a algum propósito. Eu sei que você sentiu uma dor excruciante, foi uma dor emocional, foi uma dor psíquica, foi talvez uma dor moral, porque você talvez nunca tenha sido tão humilhado, tão pisado, tão difamado, ou você tenha se sentido tão pequeno, tão nada, tão inútil, tão insuficiente, quanto você se sentiu dentro dessa pseudo-relação. Mas isso tem que servir pra um propósito. Gente, eu sempre falo, eu venho falando aqui desde o começo do canal, quando uma pessoa narcisista passa pela sua vida, ela quer te ensinar alguma coisa. Talvez você tenha nascido numa família totalmente desfuncional, com pessoas transtornadas, com diversos transtornos, uma família que não te deu estrutura, uma família que fez você entender que você tinha que ser bonzinho, boazinha, pra não chamar muita atenção, ou que você tinha que se humilhar muito, você tinha que se rebaixar muito, pra merecer, sei lá, um elogio, pra merecer um carinho, pra merecer ali algum benefício emocional, algum afeto, isso ficou registrado na sua mente, e talvez por isso você vem passando por trabalhos indignos, amizades indignas, relacionamentos, pseudo-amorosos indignos, e isso tem que acabar. Se você tá tendo acesso a esse conteúdo, se você tá entendendo o que é o transtorno, do que se trata, essa é a sua hora da virada. É a hora de você começar também a entender você, é a hora de você usar toda essa dor, todo esse aprendizado de sofrimento que você passou, como alavanca pra um lugar melhor. Não existe essa coisa de dedo podre, gente. Há muitos e muitos e muitos e muitos meses atrás, eu fiz um vídeo falando sobre isso, acho que o título é inclusive isso, Dedo Podre. Essa coisa de dedo podre não existe. O que existe é um padrão de comportamento seu, e que se você não entender como ele funciona, você não tem como mudar. O que existe é, até de certa forma, um vício emocional, porque eu não sei se você sabe, eu falo muito isso pros pacientes, a gente, o nosso organismo, ele meio que se acostuma com um padrão emocional de funcionamento que a gente tem. Quando você vive em sofrimento, quando a sua vida é sempre em ansiedade, agonia, sofrimento, o seu corpo também se acostuma com o padrão desses hormônios que são fabricados. Porque, eu não sei se você sabe, mas os nossos pensamentos, as nossas emoções evocam dentro de nós alguns hormônios. Quando você pensa em alguma coisa, você sente alguma coisa, vira um conjunto. O nosso cérebro é capaz de produzir hormônios correspondentes às coisas que nós pensamos. E aí eu vou te dar um exemplo bem prático. Se agora, no final desse vídeo, você se jogar em cima da cama, e você começar a pensar em coisas muito tristes que aconteceram na sua vida, você começar a rememorar fatos muito amargos, dolorosos, tristeza, coisa que te coloque pra baixo, você podia estar muito feliz. Mas, automaticamente, você vai entrar num estado melancólico, triste, deprimido. A tua fisiologia toda vai mudar. Ou seja, os hormônios que o seu cérebro fabricam também vão mudar. Eles vão se adequar a esses pensamentos que você está tendo. E, fisicamente, você vai notar uma mudança corporal. Você vai ficar mais pra dentro, mais introvertido. Você vai querer se esconder numa toca. Você vai ficar em posição fetal, enfraquecido, desanimado, amuado. Então, quando a gente sofre desde a infância, a gente sofre em todos os relacionamentos, o nosso organismo, o nosso cérebro também, o nosso corpo, se acostuma com aqueles hormônios do sofrimento. O sofrimento produz uma carga hormonal específica. Assim como a alegria também, assim como a felicidade também. Você já deve ter conhecido pessoas que são sempre alto astral, sempre divertidas, engraçadas, pra cima. Aquele é o funcionamento dela. Como também, você já deve ter conhecido pessoas que são extremamente melancólicas. Faça chuva, faça sol, ela sempre vai buscar alguma coisa ali pra nutrir aquela infelicidade, aquela escuridão, aquele padrão mais pra dentro, mais introvertido, mais, sabe, deprimido mesmo, melancólico. Então, não é questão de dedo podre. A questão é que, talvez, desde a sua infância, ou a partir de determinado ponto da sua vida, você começou a ter relacionamentos que deixavam você ansioso, agoniado, desesperado, preocupado. A relação era feita de altos e baixos. Talvez nada tão gritante quanto tenha sido agora que você começou a conhecer sobre transtornos de personalidade narcisista. Mas, muito provavelmente, você vinha de relacionamentos disfuncionais. E isso corresponde a um padrão também interno seu, fisiológico. Não é só um padrão mental, é um padrão orgânico. Então, você tem que fazer toda essa mudança pra que você se sinta bem, até conhecendo uma pessoa legal que não vai evocar essa tristeza, essa montanha russa no relacionamento pra você. Mas, pra isso, não basta você ah, narcisista passou pela minha vida. Passou um homem, passou uma mulher, passou um chefe, passou uma amizade. Ok, me livrei dessa pessoa, me libertei, não tenho mais pensamento obsessivo, tô me curando do estresse pós-traumático, complexo, que é fruto de uma relação com esse tipo de gente. Mas, e aí? Se você não entender o que te levou a passar por isso, se você não entender por que você tá sempre nesse padrão de relacionamento, você vai se livrar dessa pessoa e é o tempo de você tomar um fôlego, dar um respiro e cair numa outra parecida. Porque você não tá mexendo na raiz do problema. Você tá mexendo nos frutos. Os frutos são as relações disfuncionais, as relações indignas que você tá tendo. Isso são os frutos. Mas e a causa? Mas e a raiz? Se você não entra na raiz, não vai adiantar nada. Você corta o fruto, nasce outro. Você corta outro fruto, nasce mais um. Quando você mexe lá na raiz, você entende quais são as suas vulnerabilidades. Quais são as portas de entrada pelas quais esses relacionamentos têm permanecido, têm chegado pra você, aí sim você tem condições de fazer alguma coisa. Não adianta você ficar se culpando, não adianta você achar que você tá condenada, aí eu tenho o dedo podre, eu escolho, rodo, 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 escolho e só escolho a pessoa errada. Não, na verdade, é que quando vem uma pessoa minimamente funcional pra sua vida, você não vai se sentir atraído por ela, sabe por quê? Porque ela não gera o nível de perturbação, o nível de ansiedade, o nível de agonia, o padrão montanha-russa ao qual você está acostumado. Gente, isso não é consciente, isso não é racional. Você só não se atrai por esse tipo de gente. Você acha que é tudo muito estranho, é tudo muito morno, tem um marasmo, nada acontece. Ah, não sei, não sei, essa pessoa é legal, mas não sei, não me desperta nada, não sei. Eu não sei explicar, eu sei que eu não gosto, parece que não combina. Isso que você não sabe explicar é o seu inconsciente sempre repetindo o mesmo padrão. Enquanto você não entender que isso é um padrão, que você não está buscando exatamente aquela pessoa, mas você está buscando outras coisas que te faltaram lá na tua infância, na tua primeira infância, ou ali nos seus primeiros anos. Enquanto você não entender isso, você vai passar a vida inteira sendo governado, governada por esse inconsciente que está fazendo escolhas equivocadas por você. Eu sei que na sua cabeça, na sua racionalidade, você falar Ah, eu quero uma pessoa que seja legal, que me respeite, que me ame, que me trate bem, que eu tenha segurança com essa pessoa, que eu me sinta tranquila, que a minha autoestima se eleve. Isso é o que você quer racionalmente. Mas não é essa racionalidade que vai buscar esse parceiro amoroso. Não é essa racionalidade que vai fazer as escolhas das suas amizades. Pelo contrário, é o teu inconsciente ali governando e te levando justamente para o oposto. Porque no teu inconsciente é como se ele dissesse assim, a gente já conhece esse lugar disfuncional, a gente já conhece a ansiedade, a gente já conhece o desvalor, a gente já conhece o desamor. E essa pessoa aqui que vai entrar na sua vida, já que a gente já conhece, a gente vai saber lidar bem com ela. Entende? É uma pegadinha do seu cérebro, uma pegadinha da sua mente, da sua psique. Então fique muito atento a isso. O que a sua dor está tentando te ensinar? O que essa última relação, pseudo-relação narcisista, está tentando mostrar para você? Será que vale a pena você ficar só nessa tecla de o narcisista é isso, a narcisista é aquilo? Porque o narcisista é narcisista e eles são horríveis, eles são maus, eles são péssimos, eles são isso, eles abusam, eles exploram. Ok, ok. Você não vai mudar isso neles. Será que não vale mais a pena você entender e quebrar os padrões que te fazem vulnerável diante de uma pessoa dessa? Acho que é bem mais inteligente. Se você precisar de ajuda para isso, busque psicoterapia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail, você pode também me contactar lá pelo direct do Instagram. E a gente te passa todas as informações sobre a psicoterapia. Se você ficou até aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.